Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio, estamos aqui para a nossa aula de ética. E hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos que constam na atividade avaliativa de ética, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Aí, eu vou só, eu mandei a lista com os conteúdos das disciplinas e eu vou só relembrar a vocês quais são os conteúdos, né? São bem simples, os amigos na família, página 11, o idoso amigo, páginas 20 e 21, tá? Então, é basicamente, não é isso? Tem algumas questões, a maioria são de respostas pessoais, tá? Que vocês vão dar a opinião de vocês sobre aquilo que foi estudado, né? Sobre os assuntos que vocês receberam no aplicativo e são os conteúdos que vão cair, né? Na atividade. E um deles é sobre a amizade, né? Amizade, né? Pra gente poder ser amigo de verdade de alguém. A gente precisa guardar os segredos que essas pessoas nos contam, né? E vice-versa, né? Pra uma pessoa ser nossa amiga, ela precisa também guardar os segredos, né? Que nós contamos. E o amigo, ele está junto do outro nos momentos mais difíceis. É muito bom, né? A gente dizer que é amigo de uma pessoa, se essa pessoa vive no mundo, vive muito bem, né? Se essa pessoa não tem problema, é muito bom, né? A gente sabe quem é, quem são os amigos nos momentos difíceis, né? Quando a gente está passando por uma situação muito difícil. A gente vai saber quem são as pessoas que estão ali nos apoiando, né? Que estão ali do nosso lado, certo? E a gente faz amizade, a gente pode fazer amizade em vários locais, né? A gente pode fazer amizade com nossos vizinhos, a gente pode fazer amizade na escola, quem frequenta a igreja, né? Pode fazer amizade também, né? A gente pode fazer amizade na escola, no ambiente de trabalho, né? E o primeiro grupo que a gente faz amizade é a nossa família. A nossa família, as pessoas da nossa família são os nossos primeiros amigos, né? Os nossos pais que estão ali acompanhando. Quando a gente está começando a andar, né? Que estão nos ensinando as coisas certas, né? Como nós devemos nos comportar, dizendo a gente o que a gente não deve fazer porque é errado. Então, são os nossos primeiros amigos, né? O primeiro grupo que a gente faz parte é a família, né? E hoje em dia a família, ela tem crianças que são criadas pelos avós, tem crianças que são só criadas pela mãe ou só pelo pai, ou a criança é criada por um tio, por uma tia, né? Mas, família são aquelas pessoas que estão ali perto. Claro, existem aqueles conflitos, né? Toda família tem aquela pessoa que não concorda com a outra, né? Mas isso faz parte também desse convívio, né? Tem famílias que são grandes, por exemplo, tem casais que têm quatro, cinco filhos. Já tem casais que só têm um filho, só têm dois, né? Aí varia essa quantidade também, varia de família para família, né? Muitas vezes também, numa família, numa casa, moram várias pessoas, né? Moram os avós, moram, o que nós estamos vendo aqui, ó. Moram os avós, os pais das crianças, moram as crianças também. Então, esse número, ele também varia um pouco. Os amigos da escola, né? Amizade na escola, a gente tem que saber que tem aqueles momentos, né? Da gente poder brincar. Na hora do intervalo, na hora do lanche, a gente pode conversar com aquela pessoa, mas na hora da aula, na hora da explicação, a gente precisa ter esse cuidado, né? Para que a gente nem se prejudique e nem prejudique aos outros coleguinhas da nossa sala, né? Então, tem todo esse cuidado que a gente precisa ter. Antes da pandemia, né? Quando todo mundo podia fazer aqueles grupos, né? Sentavam um junto do outro, tudo mais. Então, sempre tem aquele coleguinha que alguém se identifica mais para fazer um grupo, né? Para fazer um trabalho, né? Para brincar, né? Tem pessoas que, olha, quem quer brincar disso? Aí brincava de uma coisa, outro grupo brincava de outra, né? Já hoje em dia, com a pandemia, a gente precisa lanchar na escola mais afastado, né? Do colega, a gente tem que sentar mais distante também, né? Até resolver essa situação da Covid, né? Mas isso aí tudo, né? A gente pode continuar falando com as pessoas, né? A gente só não pode mais estar abraçando, estar beijando o colega da gente. Aí a gente não pode mais estar fazendo isso por enquanto, né? Enquanto está essa questão da Covid. Porque a gente tem fé que um dia isso vai ser resolvido. Então, a gente só precisa ter esses cuidados. Mas isso aí não impede que a gente fale com ninguém, tá? Amizade no trabalho, né? A gente tem aquelas pessoas. Agora, a gente também precisa ter um certo cuidado, né? A gente não vai estar com brincadeira na hora do trabalho, né? A gente tem o momento de trabalhar. Tem que ter o momento da descontração também. Tem que ter o momento para tudo, né? Não é a gente querer confundir as coisas e achar que é só brincar no tempo de trabalho. Também não pode ser assim, tá? Então, tem aqueles momentos, né? Tem as festas de confraternização, né? Que sempre acontecem, né? Nas empresas, então... Se tem os momentos para isso, né? Para que a gente possa conversar, que a gente possa descontrair. Tem os ambientes fora do trabalho também, né? Então, tem aqueles momentos, né? Por exemplo, eu, Ana, a Fabiana, o Gustavo, a gente conversa. Mas a gente não conversa na hora da aula. Porque senão a gente vai atrapalhar o trabalho da gente. A gente vai atrapalhar o aprendizado, né? De quem está na sala, que a gente vai tirar a concentração dos alunos. Então, a gente tem os momentos de conversar também. De descontrair um pouco, tá? Outra coisa que a gente falou foi sobre os idosos, né? Então, nós falamos, né? Que muitas vezes os idosos, né? Eles, infelizmente, não são respeitados, né? Porque tem pessoas que acham que porque eles já estão numa certa idade, que eles não podem mais fazer determinadas coisas, que eles faziam quando eles eram mais jovens. Nós vimos também que existem idosos, né? Que vivem junto com a família. E tem aqueles idosos que vivem em casos de repouso, né? Em abrigos, em asilos, né? E os idosos, eles gostam muito de contar histórias de quando eles eram mais jovens, né? Eles gostam de ter essas lembranças. E muitas vezes eles sentem falta disso. Muitas vezes eles ficam até tristes, lembrando de coisas que aconteceram. Eles já perderam algumas pessoas, né? Também que eles conheciam. Então, isso aí tudo dificulta um pouco, assim. Por isso que muitos deles são muito sensíveis. Alguns deles são sensíveis, né? Quando a gente fala em alguma coisa, né? E, segundo, né? Assim, segundo as leis aqui do nosso país, uma pessoa, a partir de 60 anos, ela já é considerada idosa, né? Agora, esses têm alguns direitos dos idosos que eles vêm com determinado tempo. Por exemplo, para andar de forma gratuita nos ônibus, o idoso, a partir de 65 anos, ele pode andar gratuitamente dentro do transporte público, certo? Se ele tiver 60 até 64, ele ainda precisa pagar a passagem, certo? Então, olha aí. Idosos que vivem em abrigos, né? Eles vivem assim em grupos, né? Famílias diferentes. São de famílias diferentes. Alguns têm alguns problemas de saúde em comum. Outros têm problemas de saúde diferentes também. E, aqui, nós vamos ver alguns dos direitos dos idosos. Aqui no Brasil, existe o Estatuto do Idoso, que vocês vão ter uma aula em outubro sobre essa questão do Dia do Idoso, né? E, aqui no Brasil, existe o Estatuto do Idoso. Nesse Estatuto, estão os direitos que as pessoas idosas têm. E, às vezes, têm até uns direitos que a gente, quando lê, a gente fica ciente de dizer que isso existe mesmo, porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, ainda tem um pouco dessa carência dos direitos das pessoas, né? Então, direitos e garantias do idoso. Trabalho. É proibida a discriminação por idade. Isso acontece muito. Quando as pessoas chegam numa certa idade, as empresas, muitas vezes, não querem contratar mais aquela pessoa. Querem contratar as pessoas mais jovens. Então, querendo ou não, isso é uma forma de preconceito também com o idoso, tá? A idade é critério de desempate em concurso público, sendo favorecido o mais velho. Se a gente empata numa nota de uma prova de um concurso com outra pessoa, então, quem fica com a vaga é aquela pessoa mais velha. Fixação de limite máximo de idade em contratação de empregados. Transporte coletivo. Reserva de 10% dos assentos para idosos, né? 10% de todos os bancos dos ônibus, todas as cadeiras dos ônibus, tem que ser reservados para as pessoas idosas. Suas vagas gratuitas para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos nos transportes coletivos interestaduais. Quando a gente diz interestaduais, são aqueles transportes que saem de um estado para o outro, tá? Então, esse aí tem que ter, né, pelo menos duas vagas, cada transporte desse. 50% de desconto no valor da passagem, né, se o idoso vai de um estado para o outro, por exemplo, nesse ônibus interestadual, ele tem, ele precisa, né, pagar metade, tá? E os direitos na área da saúde. Atendimento preferenciado no sistema único de saúde, né, que é o SUS. Então, é... Quando um idoso, ele chega, por exemplo, numa emergência, a prioridade de atendimento é dele. Ou dele, é dele. E crianças também têm esse atendimento, né, prioritário, tá? Distribuição de remédios, próteses e órteses deve ser gratuita, né? Tem idosos que tomam, por exemplo, remédios controlados para a pressão, para o diabetes. Então, esses remédios, eles devem ser oferecidos pela rede pública, é de saúde. Então, planos de saúde não podem reajustar mensalidades de acordo com a idade. Então, é uma coisa que os planos de saúde fazem muito ainda. Idosos internados ou em observação em hospitais têm direito a acompanhante, né, a ficar uma pessoa da família ou uma pessoa conhecida ali perto dele, né, para se ele precisar, né, de alguma coisa. A gente sabe agora que por conta da Covid, então, muitas coisas na área da saúde ficaram um pouco mais difíceis, né? O que já não estava bom, piorou. Mas, então, aqui, ó, o resumo desses direitos, ó. A habitação, quando a gente diz a habitação é o quê? O idoso ter um teto, o idoso ter um lar para poder ficar. Direito ao transporte, direito à vida, né? O idoso tem direito de ir para onde ele quiser, de passear, de ter, de exercer atividades, tá? Desde que não vá prejudicar a sua saúde. Direito à liberdade e direito ao respeito, tá? Então, vocês vão copiar essa atividade no caderno. É uma revisão. Primeiro, quais pessoas são consideradas idosas? Segundo, quesito, cite alguns direitos dos idosos. Terceiro, quais são as primeiras pessoas que fazemos amizade? Nesse primeiro aí, onde tem quais pessoas são consideradas idosas, a partir de que idade elas são consideradas idosas, né? E o terceiro, quais são aquelas primeiras pessoas que estão ali junto da gente, né? Estão bem pertinho de nós. Então, vocês podem pausar o vídeo para poder copiar essa atividade. Então, vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente retoma para fazer a nossa correção. Então, nós vamos fazer a nossa correção. Primeiro, quais são as pessoas que são consideradas idosas? Então, pessoas a partir, deixa eu só colocar aqui, tá? Consideradas idosas, são aquelas pessoas a partir de 60 anos, né? Segundo, quesito, estava perguntando sobre alguns direitos dos idosos. Então, atendimento médico prioritário, remédios gratuitos, reserva dos assentos nos ônibus, habitação, né? Esse assento aqui é com dois S mesmo, tá gente? Que é assento de sentar, assento gráfico, que é o agudo, o circunflexo, então é que é com C, tá? E o terceiro estava perguntando quem são as primeiras pessoas, né? Que nós fazemos amizade, é o quê? A nossa família, as pessoas da nossa família, tá? Então, está aí a correção, lembrando, pausem o vídeo para copiar, para fazer a correção, tá certo? Então, hoje, nós ficamos por aqui, ó. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula, tá?